Olá, tudo bem? Hoje eu estou passando por aqui para agradecer a você, que faz parte da equipe REN. É isso mesmo, agradecer pelo seu trabalho e comprometimento diante desse cenário que estamos passando em função do coronavírus. O seu trabalho faz toda a diferença nesse momento e contribui para que possamos continuar caminhando juntos, cada vez mais unidos, para enfrentarmos essa pandemia da melhor maneira e com a certeza de que sairemos dessa situação ainda mais fortalecidos. Precisamos de você ao nosso lado e nos preocupamos com a sua saúde, o seu bem-estar e também de toda a sua família. Por isso, vamos colocar em prática algumas ações que buscam garantir a segurança e a proteção de todos por aqui contra a Covid-19. Vamos conhecer algumas delas? Uso de máscaras Todos os funcionários devem utilizar as máscaras fornecidas pela empresa durante o trabalho e seguir todas as recomendações de uso e higiene que serão repassadas. Verificação da temperatura Todos os dias teremos uma equipe medindo a temperatura dos nossos colaboradores, com o objetivo de identificar e agir rapidamente caso alguém não esteja se sentindo bem. Higienização das mãos Sabemos que lavar as mãos com água e sabão é a maneira mais eficaz de evitar a contaminação com o vírus. Assim, a recomendação é para que você higienize suas mãos a cada duas horas. Limpeza no ambiente de trabalho Nossa equipe que realiza a limpeza estará ainda mais atenta, limpando com frequência objetos que são compartilhados, como puxadores, maçanetas e torneiras. Vale lembrar que você também pode fazer a sua parte, mantendo seu local de trabalho sempre limpo e organizado. Restrição no atendimento Outra ação será restringir o atendimento de pessoas, clientes, fornecedores de outras localidades, a fim de evitar possíveis contaminações. Cuidados na expedição e almoxarifado Nossa atenção também será redobrada nesses setores, com medidas de proteção e higiene ainda mais rigorosas no carregamento de cargas e no manuseio de notas. Afastamento de pessoas doentes Também como medida de prevenção, afastaremos temporariamente pessoas que apresentem sinais de gripe e febre, contribuindo com a sua recuperação e garantindo o bem-estar de todos os colegas de trabalho. Contamos com o seu apoio e a sua colaboração no combate ao coronavírus. Faça sua parte no ambiente de trabalho e mantenha também todos esses cuidados na sua casa. Lembre-se que proteger quem você ama nesse momento é essencial. Vamos juntos superar esse momento!